para vocês como que como que faz um patch dimmer digamos que o meu show ou no meu evento espetáculo eu tenha 10 lâmpadas né 10 canais de dimmer para ptear como que eu devo fazer na ma é simples na aula passada eu expliquei sobre como fazer de aparelho aqui setup patch fixture aqui você vai colocar em new depois add layer add página né coloca aqui dimmer agora nessa no fixture wizard nós vamos colocar aqui ó dimmer quantos qual quantidade 10 agora a gente não vai mexer no fixture nós vamos mexer agora no channel id id de canal vamos supor que eu queira que eu sempre faço a partir do do zoom e aqui vamos supor que eu que tá na primeira linha no primeiro canal aplicar aqui os 10 canais de dimmer conferir aqui os canais certo e agora fecho do yes aqui para salvar e pronto agora nós temos aqui channel 1 true que é até 10 please aqui você liga e desliga beleza galera e é do mesmo princípio para fazer para o aparelho certo só que é no dimmer é um pouquinho diferente tá por isso que eu decidi colocar em aulas separadas para poder explicar a diferença beleza galera valeu abraço